E a polícia militar, gente, salvou um bebê de apenas nove meses de vida que estava engasgado com um pedaço de plástico. Esse caso foi registrado em Rio Preto. E é impressionante, eu tenho certeza que você vai se emocionar. A Melissa Alcântara agora, ela chega ao vivo pra contar essa história emocionante pra gente, Mel. É isso mesmo, Rodolfo. Bom dia pra você, pra todo mundo que tá assistindo a gente. Uma história emocionante que teve aí, felizmente, um final feliz, graças a Deus e ao bom trabalho de um policial civil. E toda a ação, Rodolfo, aconteceu aqui na sede do CPI 5. E a gente tem, inclusive, as imagens que mostram aí um casal. A princípio, a gente não sabia que era um vizinho, mas é um casal chega. É a mãe no banco de trás com esse bebê de nove meses de vida no colo. Ela ali toda apavorada. E aí, o policial que estava ali na sentinela já vem prontamente ver a situação que é de perigo, que é de risco, que é uma emergência. Pega o bebê, assume ali a assistência a esse bebê. Realiza as manobras de desengasgo. A mãe desesperada, porque a criança mostrava que estava com muita dificuldade pra respirar. Já estava ali bem vermelhinha. Então, esse policial realiza ali toda essa manobra e salva essa criança e fica tudo bem. E a gente veio até aqui pra conversar com esse herói, pra ele contar como foi tudo isso. E a primeira coisa que eu vou perguntar pro Cabo Oliveira, que me chamou a atenção, Cabo, Primeiramente, parabéns, viu, pelo trabalho, mas me chamou bastante a atenção a sua calma ali nesse momento. Em uma situação como essa, quanto é importante manter a calma? Bom dia. Bom dia. É, você tem que ter o controle, né, no momento que está acontecendo ali, Porque senão, se você ficar nervoso, você não consegue aplicar corretamente a manobra. Então, é importante que você mantenha a calma pra você poder aplicar corretamente Pra ter êxito aí no desengasgo da criança. E descreve pra gente o que aconteceu. Esse casal chegou, a gente soube depois que era um vizinho, que essa mãe saiu desesperada, Pediu ajuda pra esse vizinho, e aí eles vieram até aqui. Quando eles chegaram, o que eles diziam? Como é que foi? É, por sorte, né, graças a Deus, eles estavam próximos aqui do CPI 5, Estavam bem próximos, e o local mais próximo pra pedir socorro era exatamente aqui. Então, o rapaz que socorreu a mãe, o vizinho, né, que deu carona, Então, ele veio imediatamente pra cá, eu estava na sentinela do serviço de dia, E aí ele já informou, ó, tem uma criança engasgada no banco de trás, E aí, de imediato, eu já saí da sentinela, da guarita, e fui em socorro à criança. Aí, peguei a criança e fiz a manobra do desengasgue. Na imagem não dá pra ver direitinho, mas ela expeliu esse plástico que ela tinha engasgado, não é? Sim, ela, no momento da filmagem, dá pra ver que ela expelha um pedacinho de plástico preto, Bem no cantinho da boca, ela consegue expelir. E ali ela começa a chorar, e o senhor tranquiliza a mãe, porque diz que é um bom sinal. Sim, ela estava desesperada, né, não é por menos, é natural até que seja isso, Que a mãe, os pais fiquem em estado emocional. Então, eu acalmei, quando eu fiz a manobra, a criança, ela não estava nem chorando antes. Quando ela começa a chorar, é um bom sinal, com a criança, ela chora, é sinal que ela está respirando. Então, ela já expeliu ali o que estava dificultando a respiração dela. Foi um momento que eu disse pra ela, ó, mãe, a criança está chorando, isso é um bom sinal, isso é ótimo, ela está respirando. Rodolfo, pois não, tem uma pergunta do estúdio? Ô, Mel, eu mostro o preparo da polícia militar, né, o Cabo Oliveira é realmente sensacional. Agora, pergunta pra ele, porque assim, não sei se ele é pai, né, se ele já passou por algo semelhante, E qual é a emoção dele em saber que ele salvou a vida de uma criança? Ele já me adiantou, viu, Rodolfo, que teve situações ali de emergência em casa com relação aos filhos, E o Rodolfo está perguntando justamente isso, do que aconteceu no caso do senhor, e a emoção ali naquele momento. Sim, já aconteceu em casa, eu sou pai, né, de uma menina, hoje ela tem 9 anos, Mas, quando ela era bebezinha, aconteceu, porque a criança, ela é suscetível a isso, né, pela idade, um bebê de até 1 ano. Então, já aconteceu em casa e eu tive que fazer a manobra e a gente, o pai, realmente, ele fica, a emoção ali, né, da situação, Tem que ter o controle, tem que ter, você tem que, na hora, ter, se possível, ter o controle, né. Se não, aí, buscam um apoio mais próximo. E a emoção ali de ver o Miguel, essa semana, voltando a respirar tranquilamente? É uma coisa única, que fica marcada na carreira do policial. É esse tipo de ocorrência, envolvendo crianças, salvamento de crianças, salvar uma vida, não tem igual. É uma emoção, realmente, não tem palavras. E antes da gente devolver para o estúdio, ensina rapidinho, para a gente dar esse primeiro socorro, Se acontecer esse tipo de situação. Essa manobra, ela chama de manobra de Heimlich, em referência ao médico Henry Heimlich, um médico americano, que ele desenvolveu essa manobra em 1974. Ela consiste no quê? A criança, ela está ali, com as vias aéreas interrompidas, né, por algum objeto. Você pega a criança, coloca de decúpto ventral no antebraço, os dois dedos você apoia na parte inferior da cabeça, do queixo aqui, né, e você inclina aos 45 graus o bebê. E com a palma da mão, você dá leves pressões entre a escápula da criança. Várias aletelas, isso naturalmente vai fazer com que ela desobstrua. Tá ok, muito obrigada, viu, pelas suas informações, informações que podem, com certeza, salvar vidas, não é, Rodolfo? Mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho, voltamos com você. Valeu, Mel, obrigado pelas suas informações, obrigado também pelo Cabo Oliveira e toda a Polícia Militar, esse trabalho incrível, essa história sensacional. Valeu, gente, valeu mesmo, que bacana, né, você vê como que ele é preparado, teve toda a calma para conseguir desengasgar a criança. Nessas horas, realmente, a gente mostra como é importante entender sobre essa manobra. Obrigado.